Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o João, eu sou o Wesley e o nosso canal é Beleza na Bagagem. Nós chegamos aqui na Itália vai fazer um pouco mais de um ano e nesse tempo todo nós moramos em duas cidades diferentes, em uma cidade bem pequenininha no interior, mas toda a região da Lombardia. E agora nós estamos morando em uma região ainda da Lombardia, na cidade de Mantova. É isso gente, nós estamos aqui em Mantova e o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente que está vindo para cá, todo mundo que está vindo para cá na verdade gosta de saber quais são os custos, qual é o custo de vida para viver na Itália, para viver na Lombardia. Nós vamos falar para vocês a nossa experiência, a realidade que a gente vive, custo é uma coisa muito pessoal, você pode viver de várias formas e gastar o seu dinheiro de várias formas. Isso varia de renda, varia de qualidade de vida ou de quanto você gasta o apartamento que você quer, se você quer uma casa, se você quer uma região mais central ou uma casa um pouco mais afastada, isso vai variar demais. O que nós vamos falar sobre a nossa experiência? Nós trouxemos vocês aqui para a nossa cozinha, porque é um vídeo bem íntimo onde a gente fala as nossas contas, então sintam-se em casa. Na verdade, aqui em Mantova, nós gastamos neste apartamento 350 euros, preço fixo do aluguel mensal, mais 45 euros de condomínio. Esse em condomínio já é incluso a água, mais limpeza dos corredores, limpeza da manutenção do elevador e tudo. A internet aqui em casa nós pagamos todo mês, por quê? Como nós trabalhamos com o YouTube, nós escolhemos um pacote um pouco diferente, e esse pacote é um pouquinho mais caro, ele custa 35 euros. Mas a partir de 15 euros você já consegue ter uma internet de ótima qualidade na sua casa, que dê para você assistir vídeos, entrar em redes sociais, é um preço bem comum. A nossa internet é um pouco maior, nós optamos por esse plano, porque para enviar vídeos para o YouTube leva horas e horas, então se a gente não tiver uma internet boa, não vai rolar. Então vai somando aí, né? 395 mais 35. E também temos a conta de luz e a conta de gás. Aqui, a conta de luz, ela vem a cada dois meses. Então, se você dividir, a média nossa aqui é 55 a 60 euros. Então dá uma média de 30 euros de gás e 30 euros de luz por mês. Então, você paga mensalmente aí 30 euros, cada um dá 60 euros. Pode colocar aí já 490 euros no gasto total. Eu quero voltar um pouquinho no preço da questão do Orgel, por quê? O Orgel, gente, varia muito da região onde você está. Nós estamos numa região central aqui, então nós pagamos 395 com o condomínio. Mas tem um amigo meu que mora 10 quilômetros daqui, que mora numa região de fazenda, que ele paga 250 euros em uma casa maior que essa. Então, assim, já que nós optamos por ficar num local mais centralizado, nós pagamos por isso. A nossa casa, ela tem um quarto. É um quarto grande, tem uma sala grande, uma cozinha boa, mas tem só um quarto. Nós pagamos 395 no total. Esse amigo nosso, por exemplo, que mora na Campanha, que é o Campo, né, que mora um pouquinho mais afastado da região central, ele paga quanto? 250. 250. Tem uma casa completa com mais quartos e casa mesmo com jardim e tal. Então, se você estiver disposto a morar um pouco mais longe do centro, se você tiver um carro pra se locomover, de repente compensa morar um pouco mais afastado. Vale a pena. Vale muito a pena. E ainda falando do orguel, os preços são por monolocale, que é um quarto com banheiro, bilocale e assim por diante. Dentro das contas também da casa, fora água, luz, gás, você tem o escaldamento. Ele vem uma vez por ano. Esse ano pra nós veio 187 euros. É o valor que nós usamos pra esquentar a água no inverno, pra esquentar a casa no inverno. Ele pode ser parcelado em duas vezes. Nós parcelamos em duas vezes. Nós pagamos a primeira parte mês passado e vamos pagar a segunda parte em outubro. Então, isso também é um pouco facilitado aqui. É uma das partes mais caras que tem, desses custos de água, luz, é o escaldamento. Como nós moramos numa parte residencial, em um condomínio, Todo prédio é ligado tal data e aí você regula dentro do seu apartamento. Mas ele é ligado central pra todos os apartamentos em uma determinada data, até uma determinada data. Nós não achamos tão caro assim, porque vale muito a pena. Não tem como ficar sem escaldamento, não tem como ficar sem oquecedor dentro de casa no inverno aqui. Só lembrando que nós estamos passando pra vocês é o custo de duas pessoas, né? Se na sua família tiverem três, quatro pessoas, o custo vai aumentar. Mas lembrando que esse ano, no inverno, nós tínhamos visita. Nós estamos em três pessoas usando o escaldamento, aquecedor, chuveiro. Meu irmão passou uma temporada aqui com a gente de sete meses, então esse custo é pra três. Falando também de custo, agora de locomoção, de transporte. Olha, andar aqui de trem é muito barato e é muito fácil. Você vai de trem pra todos os lugares. O inconveniente é que às vezes você tem que voltar bem antes pra conseguir chegar em casa a tempo de pegar o último horário do trem. Os horários são um pouco limitados na parte da noite. Então se você vai fazer uma pequena viagem pra uma região um pouquinho mais longe, você tem que ir correndo, acordar de madrugada e voltar bem cedo, porque senão você não consegue chegar aqui, chegar na sua casa no tempo ideal pra você. Então é barato viajar, mas tem esse inconveniente. Às vezes é muito mais fácil você fazer uma viagem de trem do que mesmo de carro. É muito mais rápido, às vezes você descansa porque você não precisa ficar preocupado, não tem esse desgaste todo nem do seu carro. Mas também tem esse lado negativo do trem que você precisa ficar atento aos horários dele. Às vezes tem que sair um pouco mais cedo de um lugar pra você não perder aquele trem. E na Itália, não sei em outros lugares aqui da Europa, acontece muito o atraso de um trem ou o cancelamento. Já passamos por isso. Seu último trem e ter cancelado, o que você vai ter que fazer? Uma dica, nunca confie no último horário do trem. Nunca. E também o pessoal aqui usa muito a bicicleta, um meio de transporte muito utilizado e bem eficaz. E eu até cheguei a usar quando eu mudei pra cá também, pra ir ao mercado, fazer algumas coisas. E é bem interessante. E se você não tem bicicleta, por todo lado tem bicicletas que você pode alugar por um aplicativo. Você baixa o aplicativo no seu celular, coloca um saldo e é centavos pra você usar ela o tanto que você quiser, deixar onde você quiser. Você pega ela aqui e deixa onde você quiser a bicicleta. E também tem os ônibus normais, que são os conhecidos circulares aí no Brasil, que andam dentro das grandes cidades e nas pequenas cidades também. Que custam mais barato às vezes que no Brasil. Mas também tem seus horários limitados. Agora, se você tá vindo em condições de comprar um carro, que não é tão caro aqui, eu vou te dizer que é uma boa ideia. Um carro aqui é barato, você tem que estar atento às leis, né? Você tem que fazer o seguro obrigador assim que você compra o carro. E tem muitas pessoas que até dão o carro só pra pessoa fazer a passagem, fazer a transferência desse veículo. Então, se você tiver aí atento nos grupos de brasileiros, às vezes você pode até ganhar um carro. Você pode comprar um carrinho que roda aí, tipo, um carro simples, tá? A partir de 500 euros. Que dá pra você rodar dentro da cidade. Porque às vezes custa mais caro você demolir um carro, que aqui você não pode simplesmente deixar ele abandonado. Você vai pagar por isso. Então, o certo é demolir o carro. E agora vamos para o item que todo mundo gosta. A alimentação. Alimentação, gente. Isso é muito pessoal e varia muito de pessoa pra pessoa. Lembrando que somos dois aqui. Que comemos bem. Comemos bem. O nosso custo varia entre 200 e 300 euros mensal. Esse valor é um valor excelente. Dá pra você comer muito bem. Lógico que se você quer comer na rua, quer jantar fora, você vai gastar um pouquinho mais. Você consegue comer aí na rua por 10 euros, 15 euros, 18, 20 euros. Um bom almoço, uma boa janta por esse valor. No local aí turístico você vai pagar mais caro, claro, né? Mas nas cidades menores você consegue por 10 euros uma boa massa, uma pizza. Consegue se alimentar bem. E no supermercado as coisas são muito baratas, gente. É, assim, muito barato. Além das grandes marcas serem baratas, cada supermercado tem a sua marca branca, tem a sua marca própria. A do mercado. Que é a própria do mercado e são produtos muito bons. De qualidade. E você pode optar por esses produtos que geralmente são mais baratos que as marcas mais famosas. Mas também não tem tanta diferença porque as marcas boas aqui não são tão caras. E a alimentação é assim. Se você tá em 3 pessoas, 4 pessoas, você pode colocar. Ah, se a gente em 2 gasta 250, em 3 a gente gastaria uns 270, sabe? Aumenta pouca coisa. Acho que uns 30 euros por pessoa a mais nessa conta. Às vezes tem criança, tem que comprar um suquinho, tem que comprar um leitinho diferente, tem que comprar um chocolate, uma bala, não sei o que. Então, quando tem criança, você pode colocar uns 50 euros a mais. Mas é muito dinheiro, gente. É tanto que pra quem tem criança, não assusta muito essa parte do docinho, da besteirinha. Porque isso não é tão caro aqui. É muito barato essas besteirinhas, sabe? Não é igual no Brasil, que a gente tem que ficar cortando besteira e pegar só o essencial. Aqui você consegue comprar um vinho por 1,92 euros, 2,50. Um vinho bom, um vinho de qualidade. Então, você consegue comer bem sorvete, gente. Potes de sorvete aqui é um absurdo de barato. Muito barato. Só resumindo, pessoal. Nosso custo mensal, então, foi 350 do aluguel, 45 do condomínio, 29 da luz e 33 do gás. Isso tudo aí somado deu 492 euros. Então, dá um total de 742 somados com os 250 da alimentação. Esse é um valor relativamente baixo pra pessoas que vivem aqui na Itália. Existem pessoas que gastam muito mais que nós. Como? Tem pessoas que gastam muito menos. Então, depende muito do seu padrão de vida, de como você quer viver e do que você está disposto a ficar sem. Nós somos muito tranquilos, a gente come pouca carne, a gente não bebe bebida alcoólica, muito raramente. Então, nós gastamos mais mesmo com frutas, verduras, legumes. Pasta. Pasta. Isso é coisa barata, né? Queijo. Formádio. O granavadano, gente, é um queijo maravilhoso. Vocês têm que experimentar. Não fome. Então, só pra deixar esse vídeo bem claro, gente. Quanto que custa, quanto que é o salário mínimo aqui? Você vai ganhar aí a partir de 7 euros até 15 euros a hora, dependendo do trabalho que você faz. Os trabalhos comuns são entre 7 e 10 euros. E uma média de salário mínimo, se você trabalhar aí as 8 horas por dia, vai dar uns 1.200 euros. Se você tem filhos, tem um contrato de trabalho, você ganha mais algumas coisas aí. Auxílio do governo, pra quem tem filhos. Tem um monte de coisa, um monte de vantagem. Então, não tem aquela diferença muito grande de salário de um médico pra uma pessoa que trabalha num serviço mais comum, entendeu? A diferença maior que eu acho é daquele de pôr a mão na massa. As pessoas aqui estudam, às vezes, pra não ter que fazer serviços tão braçais. Então, não é a diferença não mais salarial. A diferença é que eu vou ganhar a mesma coisa que o pedreiro. Porém, eu vou ficar sentado de frente a um computador. Essa é a maior diferença. O que você vai fazer com o seu tempo? Não salarial, entendeu? O salário é uma média de 1.200 a 1.400 euros por pessoa. E se você estiver em 2, você vai viver muito bem com o salário aí. Por cerca de 1.000 euros, você vive muito bem. Dependendo do lugar, né? Se for uma cidade maior, você vai gastar um pouco mais. E ganhar mais também. Mas vai ganhar mais também. Um ganha 1.200, o outro ganha 1.200. Com 1.200, vocês vivem muito bem. E com os outros 1.200, você consegue investir e fazer alguma outra coisa. Não dá a aguardar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, deixa pra nós aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Apertar o sininho pra receber as notificações. Deixa um like e um comentário aí pra gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.